Pessoal, boa noite. Agora são, que horas são agora? Terminamos o baile, pegamos as estradas, já estamos indo e voltando pra casa. E a Rede Grau tem fama de ser muito cara, né? Nós também achamos muito caro aqui. Mas tem umas coisinhas gostosas aqui, que não fica tão caro. Esse café aqui, ganhamos... o Rogério sempre abastece o carro aqui, no quilômetro 125, né, Jardim? E a gente ganha dois cafés expressos, tá uma delícia. E a gente sempre come esse pão de batata com recheio de requeijão. Delícia, gente. É uma das coisas que vale a pena comer aqui. Muito gostoso. Bastante requeijão, não, Jardim? Não. Fofinho o pão, né? Fofinho. Muito gostoso, gente. Aí não fica tão caro, né? O café sair de graça. Aí a gente vai pagar só um pão de batata. A Rede Grau é muito bonita, né? Mas é cara. Tomamos café. Já pegamos a estrada de novo. Aqui, nós vamos seguir mais ou menos até a metade do caminho. Lá pro... Um pouquinho mais que a metade do caminho. Lá pro quilômetro 250, por aí. A gente dá uma entradinha na cidade, dorme. Procura um hotel, dorme. E amanhã, lá pras oito horas, nove horas, a gente acaba de chegar em Franca. Deixa eu contar uma coisa engraçada pra vocês. A gente tava lá comendo pão de batata. Um café lá na Rede Grau. E reza a lenda, reza uma lenda, que todos os funcionários da Grau, da Rede Grau, são clientes que não conseguiram pagar a conta. Aí eles estão trabalhando lá pra poder pagar a conta, que não conseguiram. Ô língua, hein? Ô língua. E a lei, como a gente sempre abastece no posto da Rede Grau, nesses quilômetros de 125, além dos dois cafés, como o rapaz conhece a gente, cada vez que você abastece, você tem direito a pedir a ganhar um café, ou a pegar o pão, aquele pão de semolina grandão, por R$ 5,90. Que era aí que vale R$ 5,00. É, ele vale R$ 15,90. Aí o rapaz do posto sempre oferece pra gente pra comprar os dois pães e a gente ganha dois cafés. E pode ter direito a pregar os dois pães por R$ 5,90. Cada um, né? Aí sai barato, né? Então tá pra vocês. Um beijo. Bom dia, pessoal. Fala bom dia aí, Rogério. Bom dia, pessoal. Ó, chegamos aqui no hotel, eram umas duas e pouco, até a gente tomar banho, tudo. Era três da manhã. Fomos dormir três da manhã. Agora são oito e quarenta e dois. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e quarenta e dois. Dormimos umas cinco horas, cinco horas e pouco, né? E já acordamos. Agora vamos acabar de... Falta ainda uns 150 quilômetros, né, Rogério? Pra chegar em Franca, pra chegar na nossa casa. E... Daqui a pouquinho a gente chega, né? Umas duas horas? Duas horas de viagem. Umas duas horas de viagem a gente chega em casa. Vocês pensam que é fácil, né? Toda semana a gente faz isso. De noite, tem um trecho aqui, até comentei com o Rogério hoje à noite. Tem um trecho aqui, quando a gente chega em Ribeirão Preto, que é muito bonito, quando é de noite, de dia, já não fica. Que lembra muito aquela música. Que música aqui é, Rogério? Canta um pedaço aí. Rumo à Goiânia. Rumo à Goiânia, né? Quando você desce, há uma descidinha que tem pra Ribeirão Preto, você enxerga as luzes da cidade inteira. Aí tem um trecho da música que fala justamente disso, né? Como que é a música. Parece um céu na terra. Parece um céu. Um céu na terra, né? É muito lindo. Bonito mesmo. Mas só de noite que dá pra ver isso aí. Um dia que eu gravar a noite, que a gente for direto pra Franca, eu gravo pra vocês. Ainda gravo com o Rogério cantando ainda. Pra vocês verem como que é bonito. E... Passamos... Ontem nós passamos por Porto Ferreira. Tem uma amiga da Verinha, a Verinha Loira, que vai no baile. Tem uma amiga que tem um comércio bem ali. Ela tem um café, né? Aí, toda vez que eu passo ali, eu lembro. A gente já parou lá, já conversou com a amiga dela. A Verinha vem sempre pra cá também, né, Verinha? Então tá, pessoal. Bom dia pra vocês. Boa semana pra vocês. E se tiver alguma coisa mais interessante aqui na estrada, nós vamos parar ainda pra tomar café. Tem um lugar que a gente sempre para. Que... É lá em Ribeirão Preto. Na estrada. Churrascaria Bandeirantes. É, Churrascaria Bandeirantes. A gente passa tanto tempo aqui, mas tanto tempo. Antes a gente ia direto pra... A gente não parava, não. A gente ia direto pra Franca. A gente sempre parava lá umas três e meia da manhã, né? Quatro horas. E... Tanto que a gente parou lá, a gente fez amizade com o pessoal de lá, com os funcionários. Então, são funcionários de lá que já frequentaram a nossa casa, já foram lá pra Franca. E a gente tem amizade com todos de lá. É legal, né? Então tá. Beijo. Passamos. Olha aqui, ó. Esse caminhão que tá entrando aqui. Ele tá numa velocidade, ele tá numa pressa que eu acho que ele vai tirar a mãe dele da forca, né? Ele passou, Rogério, duas vezes. A gente tava na pista esquerda. Ele tentou cortar sem dar sinal. O Rogério teve que buzinar em cima dele. Cara, doido, só. Caminhão grande, pô. Não pode andar desse jeito. Depois capota aí na frente e não sabe por quê, né? Nós estamos passando aqui, mas acabamos de passar a cidade de São Simão. Gente, eu preciso contar pra vocês o que eu fiz uma vez. Eu falei, Rogério, São Simão. É a cidade que vende acasalho, roupas de frio. Vamos lá. Aí eu fiz o Rogério entrar, sair da estrada, entrar na cidade. O Rogério falava assim, mas você tem certeza que é aqui? Eu falei, é, São Simão. E é longe da pista, que é longe da pista, a cidade da Rogério. Nós entramos, aí as lojas já estavam, era de dia já, né? As lojas já estavam abertas. Cadê? Cadê que tinha lojas de blusas, né? Tinha nada. Eu falei, Rogério, você acha que eu me enganei. Qual que é? Qual que é o nome? São Simão, né? É lá em Minas, né? Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Precisa dizer que eu tô catucando, né? Eu misturei São Simão com... Como que é lá? Pacião, né? Sei lá como que chama. É um nome parecido. Mas é lá em Minas, né? Aí, esse São Simão, na verdade, é uma cidadezinha que é... Quem nasceu aqui é a Jandira. A Jandira é muito amiga nossa, que ela foi sogra da Aninha, Ana Rosa, que trabalhou lá no SEMA, né? A Aninha já tá aposentada. Um beijo, Aninha. Um beijo, Jandira. A Jandira é a filha dela, né? Anice. Anice. Beijo, Anice. A Jandira faz um tempo já que não vai no baile. Cadê você, Jandira? Cadê você, Aninha? A Aninha se aposentou, não vai mais pro baile, uai? Que que é isso? E outra coisa que tem aqui pertinho, que nós já passamos, foi do lado de lá da pista, mais ou menos o quilômetro 270, né, Jano? Tem uma casinha lá, que é pequena, não é essas casas que nem em Rede Graal, não. Chama... Casa... Parada do Suco, não, Jano? Parada do Suco, também são amigos nossos, o Reinaldo, né? E de sábado, quando a gente vem pra São Paulo e pega essa estrada, esqueci de falar pra vocês, né? Nós estamos, nós, lá de São Paulo, nós entramos na Mandeirantes e agora nós estamos na Anguera. E aqui a gente vai até o quilômetro 318, aí a gente pega a cancha do Cortinário e já chega em Franca. Essa linguiça aqui de Cravinhos, essa Parada do Suco, gente, é a melhor linguiça que eu comi em toda a estrada que eu pego. Ela é muito gostosa, ela é feita na cidade de Cravinhos. Se vocês chegarem na cidade de Cravinhos e falarem, onde que é o açougue do Darcy? Todo mundo conhece, você já vai chegar lá no açougue só por indicação. O açougue é muito limpinho, eles matam, ele tem criação de porcos, de boi, né? Então o açougue dele é tudo de criação dele, é um açougue muito limpinho e ele que faz a linguiça. A linguiça é muito boa, muito gostosa mesmo. A melhor linguiça que eu comi até hoje, né, Rogério? E você? É, com certeza é a melhor mesmo. Melhor, né? E o lanche que, essa Parada do Suco, eles compram a linguiça de lá. E é um lanchinho meia baguete, uma baguete, aquela baguete grandona, né? Eles pegam metade dela, é como se fosse quase dois pôns francês. Colocam um pedaço bom de linguiça com tomate e queijo. E eles entregam pra gente, o pão vem quentinho. Nossa, muito bom. Nota 10. Então, se vocês tiverem a chance de passar aqui do outro lado, mais ou menos o quilômetro 270, parem lá e comem esse lanche que vale a pena, tá? O Rogério tá falando aqui pra mim que eu falei quilômetro de 170, então não é 170 não, gente, é 270. Tá na cidade de, logo depois de Cravinhos. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, como o dia tá bonito hoje, tá um azul lindo no céu, a estrada de dia é muito melhor pra dirigir, né, gente? Você enxerga dos lados, a noite, a noite eu não gosto muito, não. A estrada se torna perigosa, né? E outra coisa que eu ia falar pra vocês, uma coisa que eu comentei com o Rogério, que a gente agradece muito a Deus, né, poder acordar todo dia e ver como o mundo é lindo, né, ter os olhos pra ver esse céu. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que eu postei, eu falei, Rogério, eu fiquei tão contente, fiquei até emocionada. Eu postei, teve aquela fofoca semana passada, alguém andou, uma meia dúzia de pessoas, sei lá quem, alguém, normalmente é uma pessoa só que inventa isso, né, que inventaram aquela fofoca, dizendo que o nosso pai teve assalto, que teve arrastão. A pessoa, inclusive, exagerou bastante. Ela ligou pra... Como que ela chama? Não, não é socorro, não. Ela ligou pra um cliente, nossa, a cliente perguntou pra mim, não só ela, foi duas pessoas que me ligou, falando que a pessoa falou que não, teve um arrastão lá, levaram todas as bolsas, foi o maior desespero lá. Então, a pessoa espalhou realmente com muita maldade, né? Eu não sei qual que é o motivo pra isso, né? Mas o lado bom dessa situação é que eu postei, né, desmentindo esse fato, e foram muitos comentários dos nossos clientes, e foram comentários muito carinhosos. Nossa, falei, Rogério, olha, que bonito, né? As pessoas não só defendiam a gente, defendiam o salão e mostrava o carinho que tem pela gente. Isso aí, isso aí não tem preço, né, gente? Esse carinho que vocês têm pela gente é uma coisa que a gente sente, né, no coração. Então, muito obrigada pra vocês. eu não tenho nem como agradecer. Eu realmente fiquei com, assim, muito emotiva de ter visto os comentários, de ver o quanto vocês gostam da gente também. Porque não é só um comércio, né? São quase 25 anos de amizade que a gente tem. São pessoas que frequentam o salão faz muitos, muitos anos, né? e ao longo desses anos a gente cria uma amizade, né, Rogério? Então, e esses anos todos nunca tivemos problema, nunca tivemos assalto lá, né? Não, graças a Deus. É, eu acho que tudo bem, ninguém tá, eu não vou falar que a gente não vai ter assalto. Infelizmente, essas coisas podem acontecer com qualquer um, né? mas, até o momento, graças a Deus, não aconteceu, né? Por mais cuidado que a gente toma, a gente sabe que a gente é vítima de assalto em São Paulo toda hora, né? Você sobe no ônibus assaltado, você anda na rua assaltado. É, então, mas, felizmente, não aconteceu, não. Aqui, ó, ali longe tá dando pra enxergar já, a cidade de Cravinhos. Qual que é um ponto forte da cidade de Cravinhos, Rogério, que você conhece de longe? Ah, aquela quadra esportiva lá que parece uma bola, né? Ela de longe ela parece uma bola. Quer ver? Vamos ver se sentindo aqui, que eu mostro pra vocês. Você enxerga de longe que ela parece uma bola branca. Peraí. e na estrada muita plantação de cana, não já. Plantação de cana pra tudo quanto é lado. Vocês estão enxergando ali já? Tem uma bola branca lá no meio da cidade, é o estádio da cidade. Uma cidade muito simpática. Ah, tem uma coisa curiosa dessa cidade aqui. Aqui mora o Reinaldo, que é lá da Casa do Sul, da Parada do Sul, ele mora aqui também em Cravinhos, né? e tem um senhor, sabe? Esse horário aqui, será que ele vai estar? Eu acho que não, né? Já está nove horas, né? Ele costuma, ele costuma todo dia, gente. É de segunda a segunda. Você encontra ele aqui na rodovia, ele caminha lá aqui da Casa dele de Cravinhos até quantos quilómetros não, já era? Até o saindo da cidade, ele vai e volta todo dia. Ele caminha de manhã e todo dia ele caminha à tarde. A gente perguntou para o Reinaldo e o Reinaldo falou para a gente, né? Todo dia, muitos e muitos anos que ele faz isso. E eu e o Rogério, a gente faz anos que vê ele, a gente buzina para ele, ele cumprimenta a gente, todo mundo conhece ele aqui na rodovia e ele cumprimenta todo mundo e a gente não sabe o nome dele e ele parece sabe com quem? A gente chama, eu e o Rogério, a gente chama ele de Mário Brós que ele é baixinho, tem um bigodinho e do jeito que ele anda ele parece o Mário Brós com o chapéu, o bonézinho na cabeça, não, já era? A gente fala a gente fala ao Mário ali, a gente buzina para ele e levanta a mão, uma gracinha ele. O Reinaldo falou que ele começou a caminhar, que o médico mandou faz muitos anos atrás, ele estava com várias doenças, aí ele começou a caminhar e começou a gostar e ele caminha duas vezes por dia, muitos quilômetros, gente. então, esse tem força de energia, às vezes é na chuva, ele está caminhando, o ar da chuva na mão, então aqui é cravinhos, cravinhos, fiquei falando e nós perdemos o estádio, o estádio já passou. Na estádio, não é? O que que é lá? Ginásias? Ginásias, de esporte, né? É. Então, uma ginásia de esporte. E depois de cravinhos, a gente chega, daqui a pouco a gente chega em Ribeirão Preto. Eu vou mostrar para vocês aquela descida, que de noite é a coisa mais linda. aqui, pessoal, na altura do quilômetro 300, a gente já vai entrando na cidade de Ribeirão Preto, não? Então, logo depois do final dessa, ali na frente, começa aquilo que eu falei para vocês, à noite, mas é muito, muito lindo. É, olha lá, aqui, ó, já começa a mostrar o pedacinho da cidade. Isso aqui, a noite, muitas luzes mostram, é um ângulo que pega quase a cidade inteira de Ribeirão Preto, toda iluminada como o céu no chão. É, na câmera, não mostra, não é tão fiel como a olhos vistos, né? A olho nu, você consegue ter uma imagem mais bonita, né? mas aqui, ó, tá pegando quase, deixa eu tentar aumentar. Ó, olha aqui, do lado de cá e pra cá. Olha lá, o centro de onde tem os prédios, é o centro de Ribeirão. Ribeirão Preto é uma cidade muito grande, ali é o dobro de habitantes de Franca, né? Então, é muito grande. Aqui tem tudo, né, gente? Aqui tem quase todos os melhores restaurantes, né? Tem São Paulo, o comércio é muito forte, aqui o shopping é tão grande quanto o de São Paulo. Então, é, imagina tudo só que iluminado à noite, naquela descida ali. é muito bonito, muito bonito mesmo. E, a gente para logo ali na frente, no quilômetro 303, né, já? Que é a churrascaria Bandeirantes. E vamos tomar um café lá. Ribeirão Preto, a gente já veio várias vezes aqui, né, já? Já veio o shopping daqui, aqui tem Carrefour também, né? O Carrefour daqui é muito bom, é tão grande quanto São Paulo e tem, tem de tudo, né? Lá em Franca, nós temos o Atacadão, tem o Macro, o Carrefour teve também, onde é o Atacadão hoje, lá em Franca, era o, o Carrefour tentou, fazer carreira lá em Franca, mas não deu certo, eles não conseguiram e fecharam e abriu o Atacadão, porque o Atacadão é da mesma empresa do Carrefour, né? Infelizmente não deu certo o Carrefour lá, porque tem umas redes muito fortes lá, Irmãos Patrocínio, que o forte deles é a verdura, é as frutas, é que a plantação deles, então o Carrefour no momento não deu certo lá. Aqui, ó, aqui é a churrascaria Bandeirã, Santinho de Sandipara, essa churrascaria aqui, o dono daqui, ele está de parabéns, porque o banheiro daqui, o restaurante em si, é, é muito bem cuidado, muito limpinho, ele está sempre renovando, ele está sempre arrumando, o banheiro dele é a coisa mais linda, todo de pedra, de mármore, e é muito bonito aqui. Já paramos aqui, estamos aqui numa mesinha isolada, num cantinho, e aqui, ó, eu pedi um, vai chegar ainda, eu pedi um pão com requeijão na chapa, e o gostoso daqui é esse pão de queijo recheado com inguíça, muito bom, aqui é do Rogério. Gostoso, Rogério? Hum. Bom, né? Com inguíça, hein? Está quentinho, né? Com inguíça. Chegou aqui, ó, o chazinho de capincideira, aqui do Rogério também. O chazinho na estrada é bom, né, gente? Não mexe com o estômago. Outra coisa que a gente aprende muito na estrada é não comer nada que possa virar o estômago da gente, porque se der uma dor de barriga, a gente está perdido, né, gente? Porque não tem muitas paradas também não é assim um atrás do outro, nada. A cada 30, 40 quilômetros tem uma parada mais ou menos boa. Então, a gente toma maior cuidado, né? Obrigada. Aqui, ó, eu pedi um pão com requeijão, uma chapa, e vamos tomar café. Aqui, pessoal, aqui é muito grande, o lado de lá é a churrascaria, né? Aí tem uma parte de salgados aqui no meio e aqui a gente está num cantinho, só tem uma mesa aqui. A gente gosta de ficar nesse cantinho aqui, né? aqui fora. Dá um pulinho lá. Cara da churrascarinha. Eu já vim aqui almoçar com a Gero, muito bom. Muito bom qualidade das carnes, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro deles. Olha aqui. muito organizadinho. Ele está sempre mudando. Toda vez que a gente passa aqui, ele deve mudar isso, muda a papeleira. Mas ele é muito... Ele gosta muito de fazer bonito, né? Aqui em Ribeirão Preto, mais ou menos no quilômetro 316, aqui da rodovia, aqui é a Anguera, né? Nós vamos virar lá no quilômetro 318 pra pegar Cândido Portinário pra ir pra Franca. Indo reto, vai pra Minas. E aqui nesse quilômetro 316, eu vou mostrar pra vocês, tem um restaurante aqui que ele chama Fazendinha. Pensa no restaurante gostoso. Olha aqui, ó. Ele é aqui. Ele é aqui. Toda essa região aqui. Não deu pra mostrar muito, mas ele é muito grande. Ele é muito grande esse restaurante. A entrada dele é aqui, ó. Aqui na frente, ó. Ali. Ele é bem grande lá dentro. E a comida lá é bem assim, caipira. bem mineira, né? Fogão a lenha, doces, doces, vários bufês, todo tipo de comida. E não sai tão caro, não. De semana, durante a semana, de segunda, sexta, tipo assim, acho que uns 20 reais por pessoa, você come à vontade. mas vale a pena. Se vocês ierem pra Ribeirão Preto, vem na fazendinha. A comida é muito gostosa, né? Sem conta. Ribeirão Preto é a terra do? Shoppe. Shoppe. Pinguim. O Shoppe Pinguim tem lá no Shoppe. Tem vários lugares aqui em Ribeirão Preto, né? A gente vem muito aqui em Ribeirão Preto, que eu gosto muito do shopping daqui, do Carrefour, né? Quando eu quero comprar peixe fresco, um atum, pra fazer sashimi, eu venho, corro pra cá. E... Aí, toda vez que a gente vem pra cá, na volta, a gente já passa ali no fazendinho pra almoçar. Muito bom. Aí, estamos entrando aqui, saindo da Ianguera, quilômetro 318. Aqui, a gente pega a Cândido Portinari, mais uns 90 quilômetros, né, Jânio? Por aí. 90 quilômetros, a gente chega em Franca. Aqui tem mais dois pedágios, essa estrada aqui são dez pedágios, a gente já passou em oito pedágios. e mais uma hora, vamos passar em Brodowski. É, Brodowski é a cidade do pintor Portinari. Portinari. Pintor mundialmente conhecido, né, Portinari. Nós vamos passar em Brodowski, nós vamos passar Batatais, né? Batatais. E depois Franca. Quem conhece muito essa estrada também é uma cliente nossa muito querida, a Aleice. A Aleice, ela tem parentes lá em Rifaina. Rifaina é divisa de Minas, São Paulo-Minas. São Paulo-Minas, depois de Franca tem Pedregulho, tem Cristais, tem Pedregulho, depois de Pedregulho vem, tem cidadezinhas pequenas ainda, mas o mais forte é a Rifaina, né? Rifaina é uma cidade muito linda, ela tem uma praia. E a Aleice vem sempre pra cá, né? A Aleice vem sempre pra cá. Mas faz tempo que ela não vem, ela não comenta? É, e outra coisa também, eu já cansei de convidá-la quando ela for pra Rifaina pra passar ali em casa e ela não passa, é danadinha ela. Mas vamos esperar que um dia ela passa, né? Beijo, e a Aleice bom dia pra você. Esta querida mesmo, gente, esta, ela torce pra gente, é aquela que quando ela vê o baile mais cheio, ela chega perto de mim, chega perto do Rogério, fala, olha como o baile tá legal. É uma pessoa que torce, é uma cliente, né? Uma amiga que torce pela gente e e a gente fica muito feliz com isso, de eternidade dela. Falta uns 10 quilômetros pra chegar, já em Franca, né? E aqui, gente, aqui, ó, só em Franca que tá essas nuvens mais escuras, que a estrada toda estava o céu azul. Aqui em Franca tem umas nuvens suspeitas, apesar de que eu amo chuva, eu adoro chuva. aqui, aqui era chuva mesmo, pessoal. Aqui chegamos, estamos chegando em Franca e Franca está chovendo. aqui a entrada da cidade. Aqui aqui à esquerda nós temos o atacadão, onde era o carrefour de Franca ali, aquele laranja ali, atacadão. Do lado de cá a gente tem o Maxi. Antes era que mercado que era aqui mesmo, já era antes? Hã? Não é pronto. abriu esse Maxi no lugar, lá pra frente, lá embaixo tem o mato, que também é muito bom. O shopping de Franca. Ela é pequenininha, mas é acolchegante, né? E graças a Deus chegamos, aqui tem a fábrica do calçado dos Amazonas. É muito grande aqui dentro, muito, 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 muito grande. Amazonas, ó. E graças a Deus, não, Rogério, chegamos são os salvos, né? Fizemos uma boa viagem. O Rogério tem o costume, tanto na ida como na volta, de rezar nos mesmos trechos da viagem, né? antes de sair de casa, a gente tem a igrejinha Nossa Senhora Aparecida, ele reza, e na ida separa mais ou menos um quilômetro dois, quatro e meia, Por ali, né? De 140, e ele termina de rezar, dá certinho numa igrejinha, né? Na ida, ele sempre faz essa reza no caminho e na volta também, lá pro quilômetro do 273, né? Em Leme. Em Leme. Aí também ele acaba de rezar, tem uma igrejinha lá no morro, lá em cima, aí ele agradece também. Tá chovendo forte, gente, né? Chovendo bem forte. Agora são 10 e 48, 22 graus aqui em Franca, até as 12 horas a gente já tá em casa. Tá pertinho daqui, ó. Chegamos em casa, quem que tá aqui? Eu. Bom dia, Adé. Bom dia. Vamos fingir quem se gosta, beijinho, bom dia. Pensa bem. Esse aqui é o filho mais feliz. Olha lá quem tá esperando. Quem? É, calma. Qual o foguete? Foguetinho. Como é que tá? Ótimo, vamos. Vamos pegar o machu no caminho. E aí, foguetinho? Eu tô, eu vou descer lá pra quando tem que arrumar, o doutor vai pra escola. Ele que é produtor comprou, ainda bem que eu arrumou só um bolinho. É ruim? Isso. Bom, deu a confinante de esfregar. Tchau. 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 Tchau.